Amigos do Portal JC24 Horas, a Comunidade Terapêutica Xalou está realizando uma blitz aqui no centro da cidade, mais precisamente aqui no cruzamento do sinal da Praça Doutor Sebastião Martins da Igreja Matriz. E essa ação faz parte da Semana de Combate às Drogas, é um evento a nível estadual e que na cidade coreana está sendo colocado em prática pela Comunidade Xalou. Curta a Vida Sem Drogas e outras prazes de efeito estão sendo utilizadas pelos integrantes da comunidade. Eles são liderados pelo pastor Antônio. Está ali o pastor, vamos ver se a gente consegue falar com ele, porque deixa eu desviar pra cá, que aqui tem um garotinho de 11 anos que ele é pastor da comunidade. Pastor, bom dia pastor. Bom dia. Deixa eu nos falar sobre esse trabalho aí, meu amigo. Esse trabalho é a Semana Estadual de Políticas Curvas sobre Drogas, onde nós tivemos a abertura ali na cidade de Valência. Valência fez a abertura, a Plata da Paz teve na Fazer essa abertura e nós estamos fazendo as ações aqui com essa blitz, né? De conscientização à sociedade, a sociedade e os empresários que possam se conscientizar. Eu te digo o quê? Não, claro. Bom, a gente deu uma pausa, só pra pedir para o senhor embaixar, pra que cada palavra do pastor seja bem entendida, porque o assunto é muito importante. Tá delegado já. Sim, pastor. Sim. Aí a gente tem feito esse trabalho porque tem que conscientizar a sociedade floreanense, né? Nós somos pioneiros em floreano, eu sou o pioneiro, quem trouxe a esperança de recuperação para os jovens floreanos nessa cidade. Estou aqui desde 2011, a data de hoje. Então eu também fui usuário de droga, eu tô com 21 anos que não uso droga, sem tomar um coprimeiro, só na base da oração e a fé em Cristo, se entrega na fé em Cristo. Lógico, e os programas terapêuticos, eu também sou terapeuta comunitário, né? E a Charlo hoje, ela é diretor, faz parte da diretoria do Conselho Estadual e Clínica Segunda sobre Drogas. Então é um avanço que nós temos dado em questão de sistema terapêutico na cidade floreana. Queremos fazer mais. Antes da gente começar esse ao vivo, eu estava aqui falando com o pastor e vi estar aqui próximo a gente um garoto de apenas 11 anos e que já teve problemas nessa natureza, né pastor? O negócio é sério. É da cidade de Timon, com oito anos ele se envolveu com droga, não é só o padre, só posso dizer o nome, eu posso passar a imagem dele. É, ele, mas seis irmãos, ele é o mais velho e acabou se enveredando pelo caminho das drogas. O que que ocorre? Não só esse garoto, como muitos, né, que tem. Uma mãe me procurou para internar uma criança de oito anos de idade. Então as pessoas estão preocupadas com carro, com casa, com piscina, com as suas empresas, com o que se veste. Mas o copinho está matando isso, por isso que está tendo assalto, todas essas coisas. Se a sociedade se conscientizar de nos ajudar, se nós tivermos mais apoio, temos mais resultados. Hoje nós estamos com 186 pessoas em três projetos que nós temos. Temos o projeto em Floriano com 50 pessoas, temos o projeto de Teresina Pedamone com 48 pessoas e temos um projeto do sítio Atalaio, o mais novo nosso, que é ali na Estrante Alto, com 24 pessoas. E temos um projeto de prevenção no Nisseu com 80 crianças. E não estou satisfeito, eu quero mais, mas eu preciso de ajuda, porque os custos são altos. Temos apoio hoje do governo federal, louva-deu-pela-bilo-molcionário, Sérgio Moura, doutor Quirino, que é o secretário nacional de políticas públicas sobre drogas. Tivemos recente agora em São Luís, com um seminário lá e tudo correu bem. Então, são essas palavras que nós deixamos nesta manhã, nesse evento. Ok, pastor? Sucesso aí nos eventos, que com certeza muitos virão ainda pela frente, ok? Olha só, são quase 200 pessoas, quase 200 famílias que a gente pode dizer, sem medo de errar, que estão saindo do inferno e buscando o céu aqui na terra. O garotinho de 11 anos, não, não estava para cá, não estava achando você, certo? Você começou com quantos anos e queria que você falasse um pouco sobre essa tragédia na sua vida. Oito anos. Oito anos de idade. Aham. Começou como? Amiguinho apareceu, foi na rua, no colégio? Foi na colégio. Colégio, né. E como foi esse período, de oito até onze anos, esses três anos? Ou foram? Assim, usando, tendo problemas, chegou a ser preso. A presa não, apreendido, né, ou não? Não. Não. Em casa, como era? Era toda hora minha mãe me batendo, porque eu não podia usar clorra. E ela brigando, que você usava e você teimando? Aham, e eu teimando. Como foi a ideia de procurar a comunidade? Quem teve essa ideia? De como procurar o pastor, como foi que você chegou até ele? Foi a minha mãe, que chegou no consulto até lá e resolveu. Chegou na televisão também. Você estava dando dor de cabeça na rua? Estava. Com o pequeno delito? O que você fazia na rua? Na verdade, na verdade o Pablo, né, foi um apelo, foi um apelo pela televisão. Onde a mãe, desesperada, pedindo ajuda, para ter um lugar que a conheça. E entrou em contato conosco, né? E a gente não tem como deixar uma criança numa situação dessa. Eu também fui morador de rua, eu fui menino de rua. E eu sei o que é isso. Por isso que eu abracei. Eu não tenho receio com questão de autoridade não, porque eu fui traficante e adotava criança. Por que que agora, como pastor, eu não posso cuidar de uma criança? O conselho do Pelá tem que me ajudar. As autoridades têm que me ajudar. Porque senão amanhã ou depois é mais um traficante bem preparado que não tem por isso que deveria. Então é melhor preparar ele para o evangelho, para ser um cristão, ser um pastor, um missionário. E ajudar a tirar outras crianças da rua. Ok. Pastor, mais uma vez, sucesso. Então tá aí, pessoal. As palavras do pastor Antônio, para fazer esse trabalho, ele está de bom tempo. E vamos casar por aqui, muito triste, muito forte, essa criança de 11 anos que falou para a gente. Portal JC, 24 horas com você.